Panela de arroz elétrica RI 3016 8 xícaras Philips Valita Para quem deseja mais agilidade e conforto no preparo das refeições, esta arrozeira é a melhor escolha. Com capacidade para 8 xícaras de arroz, esta panela da Valita possui função automática de preparo de arroz, além de aquecimento automático, mantendo seu arroz fresquinho por até 12 horas. Panela de arroz elétrica RI 3016 8 xícaras Philips Valita Qualidade e tradição Philips Valita Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.